Olá galera, boa noite, mais uma aula aí do Contra Mestre Parede, certo? Pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas do tema giratório, né? Aprendemos aí armada, sequência de armada e meia lua de frente, né? A chapa giratória da última aula, certo? E agora nós iremos treinar a meia lua compassada, que é um golpe da capoeira que ele pega a altura do ombro do queixo giratório, tá? Com as duas mãos no chão, tá? Pra isso, vamos dar uma aquecidinha, tá? Pra preparar o nosso organismo. Vamos lá? Deixa eu soltar uma musiquinha. Donzinho, tem que me acompanhar, você vai dar conta? Então, quero ver. Vamos começar? O que é isso? Vamos começar? O que é isso? A gente vai desesperar, né? A gente vai desesperar, né? A gente vai desesperar. A mão vai não acompanhar a pôr, né? As crianças se divertem, nossa. Parou, né? Agora ela, a mão, não se torna, 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 não se torna. Agora ela, deixa, a gente torna. Tá, querida? Essa cura prova, né? Cadê? Cauldre? Duque. Ah, lá. Deixa eu su 29... E esse quilômetro, dá mais espaço, dá bem fechado. Pessoal, vamos lá. Veio a lua com o passado. Agora se desce o lado, por favor. A perna de trás não pode sair, quando as minhas duas mãos estiver no encontro. É bem feita. Meio a lua com o passado. Cuidado aí, mais espaço. Mais espaço. Chega. Ó. Tuas mãos erram até. E ele. Ó, tuas mãos. Certo? Quando as duas mãos chegarem no chão, a perna já sai, ó. Ok? Ok? A gente liga. Sai o movimento. E avança, ó. Ok, pessoal. Esse é o golpe de hoje, tá? Meia lua com o passado. Espero que vocês tenham gostado. Não é, Dom? É. Boa noite. Boa noite.